Muito bem, pessoal. Continuando aqui o nosso estudo de álgebra linear, né? Vamos, sendo ver o espaço vetorial das matrizes 2 por 3, verificar se o ABC é LI ou LD. Beleza. Então tá aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, que é igual a A, que multiplica. Menos 1, 2, 1. 3, menos 2, 4. Mais B, que multiplica. 0, menos 1, 2. Menos 2, 1, 0. Mais C, que multiplica. Menos 1, 0, 5. Menos 1, 0, 3. 0, 0, 0, 0. É igual a menos A, 2A, A. 3A. Menos 2A, 4A. 0, 0, menos B, 2B. Menos 2B, B e 0. Mais, menos C, 0. 5C, menos C, 0, 3C. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É igual a menos A, menos C. 2A, 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 menos B. A mais 2B, mais 5C. 3A, menos 2B, menos C. Menos 2A, mais B. E 4A, mais 3C. Montando o sisteminha, vamos ter. menos A, menos A, menos C, igual a 0. 2A, menos B, igual a 0. A mais 2B, mais 5C, igual a 0. 3A, menos 2B, menos C, igual a 0. menos 2A, mais B, igual a 0. 4A, mais 3C, igual a 0. Beleza, o sistemão aí, super, mega, sistema. Não é, deixa eu ver o que ele dá para fazer aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações. E 3 incógnitas. Então, vamos fazer o seguinte. Vou para essas completas aqui. Mais 5C, igual a 0. 3A, mais 2B, menos C, igual a 0. Beleza. Vou pôr essas aqui, ó. 2A, menos B, igual a 0. Ó, essa aqui, com essa aqui, são iguais. Somando, elas cancelaram. Ficou uma só. Tá vendo? 2A, menos 2A, menos B, mais B. 0, mais 0, é iguais. Então, já cancelou. Essas duas já pus, já pus. Primeira com a última. Vou multiplicar essa aqui por 4 e somar para ver o que dá. Menos 4A, mais 4A, 0. Menos 4C, mais 3C. Vai ser menos C, igual a 0. Coloco uma delas, né? Vou pôr, tanto faz, tanto fez. Vou pôr aqui. Menos A, mais C, igual a 0. Beleza. Muito bem. Então, aqui já saiu que C é igual a 0. Se C é igual a 0, por aqui por baixo sai que A é igual a 0. Muito bem. Se A é igual a 0, aqui vai dizer que B é igual a 0. Muito bem. Se A, B e C é igual a 0, vai ser igual a 0. A, B e C é igual a 0, vai ser igual a 0. Então, logo, A é igual a B e igual a C. Tudo só pode ser 0. Esse conjunto aqui é Li. Rui. Bem. É um descontinho meio diferente, mas tranquilo. Boa questão, né? Tranquilo. Vamos para a próxima. A, B e C é igual a 0.